Saudações e bem-vindo ao programa Natureza e Direitos Humanos. Na última edição, trouxemos alguns esclarecimentos acerca da arqueologia no nosso país. E nesta edição, daremos continuidade, mas desta vez, conversaremos com a doutora Solange Macamo, docente universitária, que vai falar-nos do Parque Arqueológico e do Património Biocultural de Xonguene, na província de Gaza. Embarque conosco nessa aventura arqueológica. A Universidade Eduardo Mondiani é a maior instituição de ensino superior no país. E, por sinal, a única que tem um departamento virado para questões de pesquisa e estudos de arqueologia. A nossa equipa de reportagem, desta vez, conversou com alguém que vive e dedica seus estudos e pesquisas na área arqueológica. Solange Macamo, docente e pesquisadora do Departamento de Antropologia e Arqueologia, na Universidade Eduardo Mondiani, é especialista arqueológica em construções típicas, como as do Grande Zimbábue, concretamente na zona de Maniquene. Atualmente, tem desenvolvido atividades de pesquisa ligadas às comunidades de agricultores e pastores. As características das comunidades de agricultores e pastores aqui em Moçambique têm sido reveladas através de um importante vestígio que nós chamamos concheiros, portanto, que são lixeiras da cozinha. Elas, tecnicamente, são consideradas como lixeiras da cozinha. Até uma linguagem muito conhecida aqui em Moçambique, dos pioneiros destas pesquisas que adotaram o termo seguinte, lixeiras da nossa costa. Porque elas são mesmo lixeiras na medida em que são desperdícios diversos daquilo que as comunidades consumiam durante muitos anos. Estamos a falar de um período de 3 mil anos atrás, ou até muito mais recuado. Esses períodos ainda continuam a ser testados, de acordo com as evidências e outros elementos que vão aparecendo. Mas a presença desses vestígios na costa, e nós temos muitos concheiros desse gênero, cujo número até atualmente ainda não é completamente conhecido, porque os estudos ainda decorrem, mas vamos falar de dezenas desse tipo de estações, ocorrem ao longo da costa. Segundo Solange Macamo, o cenário que se verifica na costa é demonstração clara de que durante o processo de deslocação e imigração das comunidades, as zonas costeiras foram as primeiras a serem ocupadas. A primeira leitura que se faz sobre isso, a leitura que os artólogos fazem sobre isso, sobre a ocorrência dessas lixeiras de cozinha, que eu disse, são lixeiras porque são os desperdícios de cozinha dos produtos minúsculos que as pessoas consumiam, e eles se acumularam ao longo dos anos e têm caracterizado as dunas costeiras, que é onde ocorrem esse tipo de estações. De acordo com as estatísticas, 40% a 60% das comunidades ainda habitam nas zonas costeiras por causa da abundância dos recursos naturais, os mesmos que propiciam a sua fixação naqueles pontos. Por isso, segundo Solange Macamo, há necessidade de estudar o passado para a compreensão do presente e as tecnologias que outrora eram usadas. Aqui é muito importante fazer esse estudo e tentar perceber esse modelo do povoamento até agora, como é que ele evoluiu ao longo do tempo, que é para irmos atrás do nosso passado. Então, esses concheiros ajudam imenso não só a reconstituir a dieta alimentar, mas complementada com outras evidências paleontológicas, os estudos paleontológicos. Podem também ajudar a perceber quais são as espécies que foram extintas, que desapareceram e aquelas que se desenvolveram. E isso aí é muito importante para nós também percebermos como é que a dieta alimentar pode ser sustentável. E que medidas também, já agora com esses debates das mudanças ambientais, que medidas também podem ser tomadas para que essas espécies continuem. E a arqueologia é ótima nesse sentido, porque ela faz-nos perceber que técnicas é que eram usadas, quais eram as tecnologias que eram implementadas no passado, que é para salvaguardar essas espécies, que durante tanto tempo mantiveram essas comunidades, a sobreviver às custas delas. Grosso modo, o conhecimento do uso dessas tecnologias contribui para questões ligadas aos programas de desenvolvimento, aplicando-as como parte de soluções viáveis e práticas. O conhecimento dessas técnicas também nos ajuda naquilo que tem a ver com programas de desenvolvimento. Em relação aos concheiros, importa referir que Chibuene é o maior de Moçambique e tem recebido maior atenção para a sua conservação. E Solange Macam explica como é que funciona o processo para a sua sustentabilidade. Uma das formas de tornar aquele local atrativo, para começar, é ter lá sinais de atividades de conservação. E um dos sinais importantes que nós temos lá, que começa pela própria atitude local, a entrega. Temos assistido várias iniciativas do governo local, do município, do governo provincial e também do município local, no sentido de, por exemplo, manter aquele lugar. Nunca foi destruído, se há algumas atitudes não muito boas. Tem-se tentado travar a tempo. E também a criação do centro de interpretação tem sido uma das formas de atrair o público. Não só o público, aquele que só quer aprender, naquele sentido muito restrito da palavra, mas também alargar esse conhecimento para a utilização turística. Porque a divulgação turística desses locais é muito importante para a sustentabilidade desse patrimônio, como acontece em outros países. Mas, para garantir a conservação e sustentabilidade dos locais, é importante investir nas infraestruturas, nos recursos humanos e nas vias de acesso. Temos que criar condições atrativas em termos de a pessoa saber onde vai tomar um café, mesmo perto, em áreas designadas. Porque uma estação arqueológica, em princípio, é uma zona frágil. Portanto, não é em qualquer lugar que eu vou construir lá infraestruturas. Tem que ser algo orientado pelo arqueólogo, que é para não mexer com os vestígios arqueológicos. Grande parte deles, além do concheiro, que já é frágil, mas também tem miçangas, por exemplo, que se não há cautelas, aquelas miçangas podem desaparecer. E que, como princípio, devem ser preservadas onde estão. E a prática de recolher, muitas vezes, até não é a melhor solução, porque isso tem outras implicações em termos de conservação. E o outro aspecto que é preciso também cautelar são as vias de acesso, acessibilidade do lugar e também aquilo que nós chamamos de indústrias culturais. Muitos países fazem isso. É na Europa, mesmo aqui em África, eu já vi isso. Em relação ao projeto do Parque Arqueológico e Património Biocultural de Xonguene, que envolve não só estudantes graduados do curso, mas também três universidades, Macamo explica a gênese da sua criação. As motivações, não, pronto, eu já disse que eu própria trabalhei no Ministério durante anos, portanto, a área do patrimônio é uma área que me é muito inerente e estou sempre ligada a essa área. Para mim, a vida seria impensável sem pensar no patrimônio e sempre tive a preocupação de fazer algo concreto. não só ficar pela legislação, que é uma área onde eu trabalhei muito, mas este projeto do Parque resulta também um pouco do meu perfil e da minha experiência, mas principalmente pelo fato de poder ter o envolvimento dos graduados nossos aqui da universidade. Nós temos muito bons estudantes. O curso de Arqueologia, que eu tenho repetido em todos os lados, nós temos um curso muito bom, ele demorou muito a abrir, mas ele possibilita, e os nossos graduados, eles são formados, eles são formados de modo a poderem explorar muitas capacidades. E o curso tem possibilidade de que cada estudante que possa pôr à prova aquilo que são as suas habilidades, para além daquilo que é o conhecimento teórico, que o professor do veículo lá nas aulas, aquilo que são as práticas, mas eles também têm tido a possibilidade de pôr em prática aquilo que são as suas múltiplas capacidades. Então, nós temos um grupo de estudantes, um grupo de graduados daqui do curso, que tem sido a alavanca principal para este projeto do Parque Andar. E isso é que me motivou muito a poder contar com esses estudantes. e esses estudantes. Mas, além disso, o projeto envolve três universidades. Foi uma das estratégias que nós adotámos. Outro sim, a ideia da criação do parque tem muito a ver com a forma como as comunidades relacionam-se com os recursos localmente existentes. A maneira como as comunidades, por exemplo, se relacionam com esses recursos, que é aquilo que define exatamente o conceito do patrimônio biocultural, que é a relação entre o homem e a natureza. dentro dos ecossistemas. E então, nós quisemos mesmo criar um parque com essas características para ser sustentável e para permitir uma conservação integrada. Hoje em dia, os cientistas do patrimônio cultural chegaram à conclusão que o patrimônio só se conserva melhor quando nós olhamos para ele juntamente com o meio onde ele se encontra. De forma resumida, o projeto vai consistir em... Nesses termos que vai ser implantado o parque, o nosso parque arqueológico e biocultural do Xongueno, que vai olhar, portanto, para os concheiros, vai olhar para os vestígios da cerâmica que abundam muito lá e vai olhar também para os diferentes ecossistemas de plantas, as machambas que estão lá, aqueles locais que as comunidades utilizam para pastar o gado, as lagoas que lá existem. É interessante que nós observamos que, mesmo em Chibuene, todos os concheiros têm lá, ao lado, lagos. Quer dizer, isso mostra como é que aquele lugar foi ocupado, qual era a estratégia de ocupação daquele lugar. E para a concepção do projeto e com a ajuda de alguns parceiros, já há prazos previstos. Nós estamos a pensar que daqui a 24 meses o parque deve estar pronto e assim como também uma instituição muito importante do Ministério da Cultura e Turismo, que é o ARPAC, o Instituto de Investigação Sociocultural, a Delegação de Gaza, que, de facto, eles estão conosco. Estão com muita esperança que o projeto tenha sucesso, porque compreenderam mesmo desde o primeiro dia que era muito importante ter um parque deste género em Gaza. Não só porque vai ser a primeira experiência ter um parque deste. Nós nunca tínhamos construído parques. Aquilo que tem sido feito em Manhinquena assemelha-se um pouco àquilo que é um parque, mas não foi institucionalizado ou formalizado como tal. Fomos buscar também essa experiência de Manhinquena e Chibuene, porque já vínhamos trabalhando sobre esses projetos para testar essas experiências agora aqui em Xonguene. Para os projetos arqueológicos a serem desenvolvidos, há garantias de que nenhuma ação irá prejudicar as comunidades locais. Assim foi o nosso programa Natureza e Direitos Humanos. Ficamos por aqui com promessas de cá voltar na próxima oportunidade. Fique bem e até lá. Fique bem e até lá.